Agora fechando o carro B10, deste domingo nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro porque você merece fechar o ano de 2017 com Volkswagen Zero Kilômetro na garagem e as facilidades para o último mês deste ano estão incríveis aqui na Vox. Bom dia Felipe! Bom dia, isso mesmo, incríveis! Aproveita a oportunidade, antecipe seu Natal, não deixe para a última hora, venha esta semana para a Vox. Esta semana você vai levar o Volkswagen Zero Kilômetro para casa. Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você aqui na Vox Volkswagen o uptake a partir de R$ 39.900. Uptake a partir de R$ 39.900 nesta semana. Jeta 1.4 TSI a partir de R$ 86.900. R$ 86.900 e mais com taxa zero. Isto mesmo, com taxa zero nesta semana. Para começar o mês de dezembro na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem Tiguan 1.4, últimas unidades com bônus de R$ 25.000. Isto mesmo, bônus de R$ 25.000. E para fechar o primeiro pacote de dezembro da Vox Volkswagen na linha Zero Kilômetro tem Polo a partir de R$ 49.990, Felipe! Isso mesmo, Polo a partir de R$ 49.990, o carro já é completo, vem quatro airbags de série, é o mais seguro produzido no Brasil, tela sensível ao toque, venha conhecer o carro, você vai se surpreender. E ainda, a pronta entrega, todos os modelos, Fábio, Polo, Highline, Comfortline, todas as versões da pronta entrega só na Vox. Não dá para perder, esta é a oportunidade para você fechar 2017 com um Volkswagen Zero Kilômetro na sua garagem. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã. Nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você! Legenda Adriana Zanotto